Ah, Thiago vai de um empreito, vem Paulinho, vem Bruno Aí o Thiago vai de bom, ele monta Zulic, Easy Fly Foi partiu pra correr a Ietimbaúba, Parque Santa Carta Poi não virou Vai Thiago Lira, pois não virou, pois tá valendo Vem Paulinho, vem a 0-1 Vai Thiago Lira, pois pegou a contra-mão a Ietimbaúba Vamos indo mais vamos Aí montando o Zulic, Easy Fly Retorno Paulinho de Cucas, vem do morão, vem montando o sucessor Luna Ele monta o sucessor Luna, sai lá embaixo, vai lá por favor Aí é Paulinho que vem no bolão, vem a 0-1, ele monta a sucessora Aí a produta é da análise na sucessora Giz Ao seu lado vem Bruno Silva que volta a 0-1 Representando o Aras PFA Aí vem depois Raulzinho, vem para a Câmara, para e volta Aí é o Paulinho de Cuca no bolão, vem a 0-1, Paulinho troca, ele cautelizou, Paulinho Ele vem montando a sucessora Luna, ele cautelizou Aí Paulinho de Cuca, cautelizou, foi partiu, vai a 0-1, vem Raulzinho, vai a 0-3 Aí o Paulinho vai descendo, ele monta a sucessora Luna, PFA Aí a produta é da análise na sucessora Giz Vai Paulinho, acredita, vai no boi, chama na mão direita, boi, já foi embora Atenção, retornou o protetor Aí olha aí Paulinho, Raulzinho no moral, 0-3, ele já o trezou, depois vem Diego Vem Diego, volta Bruno, o outro rodízio é até o 20 Aí vai Raulzinho, ele já o trezou, Raulzinho Vai Raul, mãe e a filho montando, Alan, Ize e Quentão Aí a produta é da análise, mãe, Quentão, Zorreiro Mais a volta, Raulzinho, Natal, Rio Grande do Norte Chama na mão direita, boi, desequilíbrio, cai Aí a dupla vem no moral, Diego, volta agora, vem o Bruno Aí é Diego que vem, vem o Bruno, vem a 0-4 Equipe parte, conecta aí a Goliê, vem a Paraíba, vem depois, vem a Renato Tiago Lira, prepara pra voltar, Tiago Lira Aí é Diego, o Gonçalves do modal, vem Diego, ok Vem a 0-4, vem Diego Vem montando o Neste, LED, Ize e PFF Aí a produta é da análise Ele está no Morão, aqui que representa o Maranhão Vai, vem, nada, Maranhão, depois vem Ramoneta Aí Diego, Gonçalves do Morão, vem a 0-4 Depois vem o Neto, vem a 0-8 Ramoneta, vem a 0-8 Se prepare, vem Tiago Lira Preparando e vem Tiago Lira Aí a dupla que autorizou, tá para Diego Diego, Gonçalves autorizou, foi partiu, vai a 0-4, vai Bruno Aí é Diego que vai descendo, Bruno Ele vai montando o Neste, LED, Ize e PFF Vai na calda do Boi, faz a volta, é 0-4, vem Ramoneta Aí Diego Gonçalves, acredita, Maranhão Vai no Boi, leva pra cá Vai no Boi Aí a dupla, vem o Morão, vamos dentro Que volta a 0-8, ele vem montando, Michel Jack Ize Michel Jack E aí E aí